Estrelas Além do Tempo Estrelas Além do Tempo É um filme muito legal, é um filme baseado em história real, na verdade, né? São três mulheres, três matemáticas, né? É meio de época, né? Você passa em 1961, na época da Guerra Fria Exatamente, exatamente Tem essa pegada aí, o filme São três matemáticas que, antes da invenção do computador Elas eram chamadas de computador humano Dentro da NASA Elas trabalhavam na NASA Então, elas faziam todos os cálculos manualmente Tudo manualmente para lançar foguetes, enfim Para o programa espacial aí dos Estados Unidos E esse Muito inteligente, aliás, meu Deus Sim, muito demais as mulheres Olha com matemática na NASA, uau! E o que acontece no meio do filme É que essas mulheres, elas acabam sendo meio que substituídas pelos computadores Os primeiros computadores da IBM Que foram feitos aí para a NASA Então, o que acaba é elas meio que perdendo o motivo delas estarem ali Até que Uma delas lá tem a ideia de aprender a linguagem de programação desses computadores E essa mulher, ela acaba levando isso para todas as outras e dando uma nova importância Para essas mulheres que iriam perder o emprego, né? Sim Então, é um filme muito, muito legal Vale realmente a pena Inclusive, se eu não estou enganado Conta a história da mulher que achou um erro em um cálculo E que, o que acabou possibilitando o primeiro homem a chegar na Lua Então, tem esse pano de fundo também a história A questão de levar o primeiro homem para a Lua Tem atrizes bastante conhecidas o filme, né? Uma delas é a... Eu não me lembro o nome dela Mas é a... Janelle Monnet? Como? Janelle Monnet? Eu acho que sim, deve ser Octavia Spencer Que ela fez... Além desse, ela fez Histórias Cruzadas Ela fez também A Cabana Para quem curte aí Big Bang, Terry O Sheldon está nesse filme Então, é bastante legal Realmente o filme Além do... Da questão aí de... De trazer para... De trazer aí para... Para as telas, né? Enfim O aprendizado sobre o que você pode levar aí para a sua carreira Que é... Às vezes o negócio está difícil Mas sempre tem um jeito, né, Raquel? Sim, verdade Muito inspirador esse filme Mas eles também vão falar De... Um pouco sobre preconceito também, né? Sim, sim Preconceito sobre segregação racial Nos Estados Unidos Que essas três... As três mulheres Elas vão enfrentar preconceito dentro da NASA Elas vão falar que elas não podem... Não podem trabalhar ali porque são mulheres E vão subestimar elas, né? Exatamente Então, interessante Muitas mulheres muito fortes que vão lutar contra isso Bem legal Como que pode, né? Uma empresa do nível da NASA, assim, ainda ser tão... Na época, ter sido tão preconceituosa, assim, né? Ah, mas é muito questão de... Da época que foi isso tudo, né? Aqui a gente está falando da década de 60 Luta ainda por direitos femininos Estava muito no início O próprio Estados Unidos ainda, nessa época Existia segregação racial Então... Vamos dizer assim Há um tempo que muita coisa aconteceu É Década de 60, 70 Então... Eu acho que é uma história muito legal Mas nesse sentido também De... Não só a questão do crescimento pessoal Que cada uma das personagens tem Mas também o crescimento histórico Que a chegada do Homem à Lua, por exemplo Trouxe para a história do mundo É, verdade Então, é... São coisas aí bastante legais para desenvolver Então, aqui... Olha, elas mudaram Elas também mudaram As nossas redes sociais Facebook Instagram E YouTube Instagram e YouTube Não se esqueçam Curtam, compartilhem Não se esqueçam Ativem o sininho Se inscrever De seguir E de curtir Pessoal Então é isso A live hoje acabou Semana que vem nós temos mais Fiquem ligadinhos aqui na TV Micro Pro Lembrando que a live agora mudou de horário É sempre às duas e meia Não percam Semana que vem Duas e meia Duas e meia E... Quinta-feira Até lá Até lá Obrigada e... Tchau Tchau